Oi gente, hoje é sábado, dia 2 de dezembro e faltam duas semanas pra acabar as minhas aulas então eu tô naquele período final de super correria, assim, tenho um milhão de trabalhos pra fazer eu tô com muita coisa da pesquisa pra fazer também, pra quem não sabe eu faço iniciação científica enfim, é um programa de você fazer parte de um grupo de pesquisa dentro da universidade e aí você ajuda, desenvolve pesquisa, ganha uma bolsa pra isso, enfim e aí além disso eu tenho minha apresentação de balé no dia 15, não, dia 16 e 17 de dezembro faço balé fitness, se vocês não sabem eu vou deixar o vídeo aqui em cima que vocês podem conferir a minha aula e eu também tô tendo um ensaio do balé, então hoje de sábado de manhã eu fui pro ensaio voltei, tomei banho, almocei, adiantei bastante coisa da pesquisa então hoje eu tô aqui pra gravar um pouco, é da minha organização porque vai ser aquele momento que eu vou sentar pra organizar essas minhas duas semanas que vão acontecer daqui a pouco então eu preciso ter esse momento de fazer algo fisicamente pra visualizar o que eu vou fazer eu já tenho vídeos aqui no canal explicando como eu faço isso, de uma maneira um pouco mais organizada e direta que eu vou deixar aqui, mas hoje vai ser um vídeo mais íntimo, uma coisa mais próxima que a gente vai conversando eu vou fazendo com vocês e enfim, só pra compartilhar porque eu sei que vocês gostam muito desse conteúdo dá pra sala fazer isso porque ela tem uma mesa que é um pouco melhor que eu consigo fazer isso nessa mesa aqui da sala a primeira coisa que eu faço quando eu vou organizar meu cronograma, quando eu vou organizar o que eu tenho pra fazer é abrir a agenda do meu celular, ó, que fica aqui nessa pasta de essenciais vou abrir a minha agenda, porque aqui eu já anoto tudo, todas as datas que tem de entrega de trabalho olha que lindo, aqui em janeiro, por exemplo, não tem nada eu já tentei organizar isso por cor, assim, certinho, tipo, a texto pra ler é amarelo é entrega, é lilás, sei lá, já tentei organizar assim mas acaba que eu me perco, então eu só coloco assim, vermelho é muito importante e o resto eu vou vendo na hora, assim, faz sentido pra mim, mais ou menos às vezes faz sentido, às vezes não então eu preciso organizar essas duas semanas do dia 3 ao dia 9 e do dia 10 ao dia 16 e anotar tudo que eu tenho pra fazer nessas duas semanas cortei essa folha menor porque eu quero colocar na minha pasta da faculdade pra eu ficar levando então é pra caber na minha pasta, minha pasta não é tão grande eu li essa folha no meio e vou mostrando pra vocês peguei essas canetinhas aqui, lá da minha mãe, uma régua, um lápis, borracha, só isso bem simples a primeira coisa, eu vou medir quantos centímetros tem aqui, mais ou menos 15 centímetros, marcar aqui, mais ou menos, uns 7,5 aí aqui eu preciso dividir em 7 dias então vai do 0 ao 21, mais ou menos ótimo porque eu vou poder dividir em 3 centímetros cada só vou marcando aqui em cima, cada 3 centímetros incrivelmente a conta deu certo sem querer então se vocês quiserem seguir essa minha conta, é mais fácil agora eu vou passar a canetinha com a cor mais forte e eu só não passo a canetinha direto primeiro porque eu sou péssima nessas coisas de deixar reto e tal e aqui agora eu vou colocar os dias da semana e do mês a primeira coisa que eu sempre faço é colocar os compromissos então as coisas, entregas, as provas, tudo que eu tenho nos dias e aí isso geralmente eu coloco na parte de baixo eu consigo ver tudo que eu tenho e olhando pra essas coisas que eu já escrevi eu vou vir com a lafizeira e me organizar de quando eu tenho que fazer essas coisas então por exemplo, amigo oculto eu preciso ter tempo para comprar um presente de amigo oculto então que dia eu vou fazer isso? então eu ainda vou pensar muito mais fácil de você escolher que dia que você vai fazer cada coisa e aí sempre rola aquela coisa de ah, como nem a gente fazer domingo eu não fiz aí você joga pra segunda e aí você pode fazer setas assim pra jogar pra outra data, enfim fazer teste de leitura porque esse teste de leitura que eu sei o que é então eu posso fazer em casa terça-feira, o ideal seria eu começar esse relatório aqui que eu provavelmente vou fazer só na quarta-feira à noite mas sempre bom a gente tentar adiantar as coisas não é mesmo? e aí na quarta eu preciso terminar o relatório um espaço livre aqui de quinta e sexta esqueci, eu só não tenho aula então não tenho nada da faculdade mas é bom pra adiantar coisas da pesquisa pesquisa aqui é trabalho em grupo e aí isso é um problema então eu vou sublinhar a tela aqui porque a gente precisa encaixar ela nessa semana aqui mas como não depende de mim não tem muito o que eu fazer o dedo de antropologia ele dá as questões antes então eu preciso ter um tempo de fazer as questões de antropologia esse vídeo eu vou ter que acabar editando em vários pedaços então eu não vou escrever uma data específica pra ele preciso começar o portfólio e como na quinta, que é o Vestredem, prova de francês eu sei que é um dia que geralmente eu gosto pra casa do meu namorado eu gosto de ficar mais livre, porque eu já tô muito cansada eu vou tentar estudar pra prova de francês na quarta-feira que aí, gente, isso daqui são as coisas que eu preciso fazer que eu tenho data, enfim mas tem umas outras coisas marcar exame, responder e-mail, atualizar meu látice tem algumas outras coisas que eu não tenho uma data pra fazer mas que eu preciso muito fazer então, pra eu não ter que ficar dependendo de nota do meu celular pra me lembrar disso eu vou anotar aqui atrás algumas coisas mais pessoais que eu realmente preciso resolver em algum momento mandando aqui descrever que tem que comprar presente de amigo oculto do Natal isso é muito importante eu vim pra Leopoldina mais ou menos no dia 20, por aí, dia 9, 20 quero gravar vídeo lá, então se vocês tiverem ideia me deixem aqui nos comentários lá é tranquilo de gravar vlog, assim, do meu dia nada demais, gente lá é cidade pequena, não tem muita coisa pra fazer mas eu fico lá com meus primos e tava bem gostoso eu tinha esquecido de uma coisa muito importante que eu tenho que entregar três redações de francês até sexta então, pra eu não ter que fazer três redações num dia só eu vou ter que distribuir isso ao longo da minha semana pronto, agora eu não tenho mais espaço nenhum em branco toda minha semana está completa de coisas para fazer todos os dias eu falei que eu tinha feito pequeno porque é pra eu colocar nessa pasta aqui que é a minha pasta da faculdade porque aí eu levo e vou acrescentando as coisas aqui, velho e como eu sei que vocês gostam muito de ver esse tipo de coisa mais detalhado que naqueles outros vídeos eu falo muito rápido ou eu não faço narração, enfim hoje eu deixei bem explicadinho pra vocês eu acho, eu espero então, muito obrigada por assistir beijão pra vocês e até a próxima